Já me contaram que deviam ontem à noite Eu assustava e soube o outro no jardim E conversando, animados conversando Eu só dizia que não gostava de mim Eu perguntei que abatei meu coração Pra não chorar quando a notícia recebi Porque apesar de me der abandonar Juro por Deus que eu posso só pedir Seja remoto como todos me afir Eu sei querido eternamente vou sofrer Juro por Deus eu deveria ter morrido Um dia antes de te conhecer Juro por Deus eu deveria ter morrido Um dia antes de te conhecer Eu francamente amarrei meu coração Pra não chorar quando a notícia recebi Porque apesar de me der abandonar Juro por Deus que eu posso só pedir Seja vigor como todos me afir Eu sei querido eternamente vou sofrer Juro por Deus eu deveria ter morrido Um dia antes de te conhecer Juro por Deus eu deveria ter morrido Um dia antes de te conhecer Juro por Deus eu deveria ter morrido Juro por Deus eu deveria ter morrido Um dia antes de te conhecer Juro por Deus eu deveria ter morrido 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 Juro por Deus eu deveria ter morrido